Música Fala galera, mostrou o disponível aqui pra mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu vou trazer pro canal mais um episódio dessa série de Os Exploradores Galera, sim, fazia muito, muito tempo que eu não trazia Exploradores Quer dizer, muito, muito tempo, são 3 dias na Mult, mas de boa Fazia muito tempo que eu não trazia Exploradores pro canal E galera, quase aí uma semana sem Exploradores E portanto, estou aqui pra trazer de novo pra vocês mais um episódio dessa série É o seguinte, eu tô aqui com a skin da Ariel, né Que vocês estão ligados lá da série dos Pelados, gente Pra quem não viu, tá lá, se vocês quiserem ver, bota aí na descrição Mas enfim, eu tô aqui então hoje no Exploradores A gente vai fazer diversas, diversas coisas nesse episódio Entre elas, uma coisa que tá me deixando muito feliz Que é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês Pera aí, não é o dragão, ó, é isso daqui Eu peguei esse ovo aqui, né, nesse negócio aqui, olha Ancient Dried Boyfriend Spawn Egg O que que é isso? É como se fosse um minério, né, que armazena meio que fósseis Ou alguma coisa assim, tipo fósseis desse mob, né No caso é o Boyfriend, né Que Boyfriend, pra quem não sabe, é um namorado Né, em inglês Mas enfim, galera O que que eu vou fazer hoje? Eu vou meio que domesticar Ou meio que Tentar, tipo Né, ficar com esse namorado pra mim Sei lá, tipo Vocês entenderam? Vocês estão ligados com o que eu tô falando E, mas bom Vamos ver se a gente não morre, né Que primeiro seria bem da hora Mas tem um spawner aqui de... What? 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 O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu acho que tem um spawner de esqueleto ali Mas de boa Enfim, galera Só pra vocês meio que se localizarem O que que eu fiz na minha vida aqui, ó É... Aqui eu peguei e craftei essa sacola dourada, tá? Essa sacola dourada aqui é onde eu tô guardando meus minérios, beleza? Por nenhum motivo, só mesmo pra eu ficar com eles no inventário Sempre que eu precisar e tudo mais Eu tenho ele aqui Assim que se faz ele, pra quem, né Queira saber É com quatro lãs aí Um diamante, dois ouros Um bloco de ouro E aqui no meio um baú É muito boa porque ela é bem grande, né Diferente aí dessas pequenininhas aqui Mas enfim, galera Como eu ia dizendo, então A gente vai domesticar aí o nosso boyfriend E como eu fiz esse ovo Eu peguei esse Ancient Spawn Egg E coloquei aí Junto com um balde de água Ele vai devolver o balde E vai te dar aí o ovo Do... Do namorado, beleza? E... O ovo do namorado Eu não sou muito bem Mas vai te dar o Spawn Egg do namorado Beleza, galera Enfim Vamos lá, então Eu vi na wiki lá Que a gente, pra domesticar Ou pra tentar conquistar esse menino aí Esse boyfriend pra gente A gente precisa dar pra ele Tipo, cozin... É, né Tipo, cozinhar pra ele Entendeu? E vamos ver Qual vai ser o boyfriend que vai sair Olha que lindo Olha Eu vou domesticar ele Quer dizer Tentar conquistar, vai Como é que é? Tá com assim pra ele? Como é que é? Ou Será que é o outro que tem que dar Esse daqui? Caraca, galera Ele vai... Calma Toma, come Ó, eu tô cozinhando pra ti, ó Moleque Toma, come Não tá dando muito certo, então Vamos ver Esse aqui, ó Ó, esse aqui tu quer, né? Ah, esse daí... Ah, não Me deu fora Me deu outro fora Não acredito que ele vai me dar três fora Nossa, se ele me der três fora Eu vou ficar bem triste, mano Sério mesmo? Vem cá Caraca, velho Ele me deu três freaking foras Meu Deus do céu, cara Ah, é? Não, beleza Então vai ser assim? Ah, então beleza Não, de boa Eu vou... Eu vou... Não, cara Não é possível Que com três carnes O cara já não... Nossa senhora, galera Nossa, galera Ainda bem que eu tenho mais aqui escondido Beleza Boa Cara, por que, mano? Tem que cozinhar quatro bifes Pra ficar muito gordo desse jeito Não pode Não pode Não pode Quatro bifes é muito... Ó, vem, vem Aqui, ó Velho Ele... Ele... Caraca, esse... O namorado não quer simplesmente, mano Vem cá Ô, não, velho Eu vou desistir, na moral Por que, cara? Eu vi que era bife cru Mas eu não vi quantos eram, saca? Tipo... Ah, galera Beleza Descobri o que que aconteceu O som aqui, né? Por que que esse moleque Ele não quer ser meu namorado? Porque a gente tem que pegar uma carne especial pra ele Agora eu entendi Enfim Mas como a gente encontrou dois Eu vou spawnar outro aqui E se ele for mais bonito Eu vou ficar com ele, ó Vamos ver Olha Bah, difícil a escolha, galera Difícil a escolha Vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse daqui No meu safarinete Beleza E eu vou pegar aquele ali No safarinete também Pra gente Daí no próximo episódio Vocês me digam Qual que eu fico O moreno Ou o outro Beleza Então vamos ver aqui, ó Aqui Peraí Deixa eu estar fazendo uma coisa aqui Beleza Aqui Aqui, galera, ó A gente precisa de um couro Uma slime ball Vamos ver Slime ball Couro Quer dizer, linha E couro tá aqui Certo, certo Então a gente já vai craftar aqui Rapidamente Uma Coisinha dessa aqui Pra gente pegar o namorado Na Peraí Assim Boa, galera Boa Então aqui a gente tem Esse daqui Agora a gente vai pegar Esse daqui No safarinete E eu quero que no próximo episódio Vocês me digam Qual dos namorados É pra eu ficar Beleza, galera? Então eu conto com o comentário De vocês Pra saber se eu fico com O que é moreno Ou o que é Tipo Que tem aquela roupinha De aventureiro ali Beleza, galera? Mas é o seguinte Esse daqui era só uma coisa A parte que eu queria fazer Nesse episódio O que eu mais quero fazer É esse item Que vocês já viram Aqui nessa crafting table Que é o Miner's dream Ou o sonho Do mineiro Em português seria isso, né? E... Mas bom Vocês podem ver que é craftável Com aí Três blocos de redstone Três pálvoras E três cactos, né, galera? Então a gente vai craftar Isso daqui E a gente vai testar Só que pra testar Isso daqui A gente precisa De uma caverna, certo? A gente precisa De uma caverna Bem funda Pra gente chegar Tipo, bem Bem profundamente Na bedrock Quase Pra gente tentar Pegar a maioria De minérios possível E pra isso, galera Eu vou fazer aqui Uma picareta Sim, isso mesmo Que eu vou fazer Eu vou fazer uma picareta De safira Ou alguma coisa Bem forte mesmo Pra gente ver Pra gente ver Se vai ser bom ou não Eu sei que eu tenho uma aqui Eu tenho também Essa de esmeralda Com toque suave Tenho aqui A minha linda De bullion Dig job Que é uma Uma baita De uma pá E é isso Acho que a gente não precisa De muito mais Na verdade Acho que assim já tá bom Não vou fazer mais picareta também Senão a gente fica cheio depois Mas beleza Vamos descer aqui então E ver se a gente encontra Aqui Algum lugar bem profundo Pra gente usar O nosso querido Miner's Dream Beleza? Olha, parece que alguém já fez Eu fui até eu mesma Que fiz isso daqui Eu nem lembro Mas a gente já encontrou Esse minériozinho aqui Que é da hora Que é o Rainbow Apple War Que serve pra gente Domesticar os nossos Bichinhos Os nossos Dragões Mas bom Deixa eu pegar Isso daqui é magnésio Isso daqui é ferro Cara Tem muita coisa nessa coisinha Mas eu não vou vir aqui agora Eu quero focar No Encontrar uma Uma caverna Tem um creeper gigante aqui Gigante não Um creeper normal Beleza Mas não Acho que aqui Não tem muita coisa Vamos ver Ali dá pra ver É um mapa Vocês podem ver Aqui tem uma caverna Parece Vamos tentar cavar pra baixo Galera Cavar pra baixo É sempre a melhor saída Sem dúvida nenhuma Eu vou cavar pra baixo Sem dó E tá dando umas lagadas Mas não sou eu É o server E já tão meio que reclamando Até porque Tá meio lagadinho Mas de boa Vamos lá galera Agora tá de boa Vamos tentar descer aqui Deve estar meio escuro Pra vocês Mas olha Chegamos aqui Numa caverninha Meu Deus Olha o tanto de dungeon Que tem Caraca moleque Vamos ver Em que camada estamos Aqui A gente tá na camada 25 Vamos chegar pelo menos A 11 Que é a camada dos diamantes E que eu Eita Jesus Amado Cristo Que isso Um senhor Caraca Meu Deus Ai que susto Nossa Não Ai pensei que ia destruir Ia destruir minha coisinha Beleza Caraca galera Boa Encontramos aqui O que eu queria Que é uma Uma ravina Uma caverna Vamos dizer assim E beleza Vamos ver Deixa eu pegar aqui Mais esses rainbows Opa Wars E GG Galera Vamos usar então aqui O nosso Miner's Dream Vamos ver Como é que eu usei isso Oh Ai Nossa galera Olha Olha que da hora Isso aqui é uma dungeon Como assim É uma É uma dungeon Que simula o nether Galera Como assim Velho Como assim Galera Usei o negócio E aí Ele meio que Não cavou mais Porque tinha essa estrutura Aqui Caraca Galera Mas vocês podem ver Como é que funciona Vocês viram como é que funciona É como se fosse aí Um negócio Para minerar rapidamente Mas meu Deus Galera Eu não esperava por essa De encontrar essa dungeon Aqui E a gente vai explorar ela No próximo episódio Porque é uma dungeon Realmente que eu acho Que é muito boa Para ser assim Parece tão rara Assim tudo mais Eu nunca tinha visto Essa dungeon antes E talvez a gente consiga encontrar Algum minério bom aqui Ou alguma portal gun Alguma coisa assim Para quem não sabe Esse modpack tem a portal gun Que é uma coisa Que eu estou querendo achar Já faz tempo E não encontro Mas enfim Galera Eu acho que isso é o seu vídeo De hoje Não percam O próximo episódio Exploradores Que vai sair depois Ou amanhã No caso Amanhã Do dia que vocês estão Vendo esse vídeo E galera Vai ser muito bom Então não se esqueçam De ver amanhã o episódio E dar like nesse vídeo E tudo mais E me seguir nas redes sociais Que isso é muito Muito importante mesmo Para vocês saberem O que está acontecendo comigo Por que eu não postei vídeo Ou por que eu vou postar mais vídeo Ou por que eu vou Quando é que eu vou postar vlog Cheio de coisa E até spawnar um zumbi De tanta emoção Mas galera Eu acho que esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês realmente tenham curtido Um grande abraço Até a próxima Falou